Missão Marte Perseverance é um rover planetário baseado nas configurações do rover Curiosity. Desenvolvido pela NASA, foi lançado em 30 de julho de 2020 com destino ao planeta Marte. Provavelmente investigará a astrobiologia, geologia e história de Marte, incluindo a possibilidade do planeta ter sido habitável no passado. Foi anunciado pela agência americana em 4 de dezembro de 2012 na União de Geofísica dos Estados Unidos, em São Francisco. O rover é do tamanho de um carro com cerca de 3 metros de comprimento, sem incluir o braço, 2,7 metros de largura, 2,7 metros de altura e 1.050 quilos. Em 5 de março de 2020, o veículo era conhecido pelo nome genérico do veículo Março de 2020. Mas em 5 de março de 2020, a NASA revelou o nome escolhido para o veículo espacial. O veículo espacial foi renomeado como Perseverance, ou, traduzindo em português, Perseverance. Perseverance possui uma broca capaz de perfurar o solo marciano para recolher amostras e deixá-las na superfície de Marte. Uma missão futura pode recolher as amostras e trazer de volta para a Terra, para serem estudadas. O Perseverance deve realizar seus experimentos por pelo menos 687 dias terrestres, que leva um ano marciano. Ele é movido por um reator com um núcleo de plutônio, capaz de produzir energia elétrica por até 14 anos. A energia solar foi descartada após o incidente com o rover Opportunity, que ficou inoperante por pelo menos 16 anos em Marte, assim que uma tempestade de areia cobriu seus painéis solares. A viagem até Marte pode levar cerca de sete meses, além dos Estados Unidos e outros dois países na corrida espacial, como os Emirados Árabes Unidos, que enviaram a sonda HUP, e a China, que lançou a missão Tiawen-1. Todas devem chegar ao planeta quase juntas. O Perseverance está programado para chegar praticamente no dia 18 de fevereiro, e estaremos aqui acompanhando e transmitindo as informações para todos vocês. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, ative o sininho de notificações, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal do Youtube. Se você está na nossa página do Face, clique em seguir a nossa página, compartilhe e curta nossas postagens. A nossa missão vai chegar até 1 milhão de seguidores em nossa página neste ano, e também chegar aos 100 mil inscritos no canal do Youtube. Conto com vocês!